Ele tem informações para nos atualizar, teve um flagrante, vem pra cá Coronel, parece que o Douglas pegou um flagrante, agora ele está no DENARC, Douglas Magalhães, a prioridade é sua Douglas. Boa tarde pra você, Cláudio, boa tarde Coronel Yunis, amigo telespectador do Tolerância Zero, que nos acompanha em casa. Um não, dois flagrantes, agora pela manhã, dados pela polícia. Primeiro, polícia militar do estado de Sergipe, um flagrante, 13 quilos de maconha, foram apreendidos no bairro Porto Dantas. Apenas estas informações, o número de pessoas que foram presas na operação, a polícia ainda não passou, porque pessoas estão sendo ouvidas e podem ser liberadas, pessoas que foram presas no local. Bairro Porto Dantas, 13 quilos de maconha, a prisão feita, a apreensão feita pela polícia militar. Já o pessoal aqui do DENARC, comandados pelo delegado Rafael, fez uma operação, agora já por volta do meio-dia, lá no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. E lá, eles apreenderam 10 quilos de maconha. Portanto, na manhã desta quarta-feira, 23 quilos de maconha apreendidos pela polícia militar e pelo DENARC. É, nos dois casos, os acusados estão aqui, inclusive, advogados já estão chegando. Doutor, você pode falar com a gente? Você pode falar com a gente? Vou tentar conversar aqui com o advogado de uma das partes. Vamos tentar aqui? O advogado, o doutor Novaes, o doutor Novaes, o senhor é cliente de qual dos dois? São dois flagrantes na Hélida. Eu sou advogado do Fábio. O Fábio, de onde é este? Este foi em Porto Dantas. Porto Dantas. Do bairro Porto Dantas, 13 quilos de maconha. O que o senhor tem a dizer sobre o assunto? Eu quero dizer que, até então, aqui eu vi que o flagrante é ilegal. E a gente vai comprovar isso na audiência de custódia. Ilegal por quê? Porque o flagrante foi feito sem um mandado de prisão. Então, a defesa entende que, nessas situações, para que haja invasão do homicídio do aqui custodiado, tem que ter uma autorização judicial. E, muitas vezes, a polícia, no calor da emoção, invade sem autorização judicial. Então, a defesa entende, vai alegar e vai concrovar que foi ilegal prisão. Doutor, mas quando a polícia chega lá que acha a droga, não é flagrante? Então, depende de como foi a chegada até essa droga. Se houve alguma ilegalidade, se houve alguma agressão física. Então, tudo isso a defesa vai guardar, todas as provas que tem, para que seja feita no dia de amanhã. O que você quer dizer, foi uma premeditação da polícia? Não, eu acredito que aqui foi uma forma de abordagem equivocada. Foram 13 quilos. 13 quilos e 60 gramas. 13 quilos e 60 gramas. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a vocês. Doutor Lavaz, 13 quilos e 600 gramas, lá no bairro Porto Dantas, e lá no Conjunto Jardim, o Denar, que fez outra operação, e foram apreendidos 10 quilos de maconha. O delegado, infelizmente, não vai poder falar com a nossa equipe, neste momento, ele está ouvindo os acusados e depois vai liberar uma nota para a imprensa. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, direto do Denarque, para o Tolerância Zero. Obrigado, Douglas Magalhães. Muito obrigado, meu amigo. Nós estamos aqui, o coronel Maurício Unes, que também é advogado. O coronel, por favor, existe flagrante programado? Cláudio, o que nós estamos vivendo na sociedade é exatamente essa situação. Quando a gente vê um quadro como esse, em que se é apreendido 13 quilos de droga, e se coloca em alguma situação que não seja o flagrante, o flagrante é, existiu, a droga existia. Consumir ou comercializar a droga é algo criminoso. Nós temos que ter essa consciência. Agora, o que estão levando para a sociedade é essa situação. E a sociedade tem que compreender somente um ponto nessa história toda. A partir do momento que a polícia não vá mais atuar nessas prisões, em que supostamente o advogado possa relatar que seja uma prisão ilegal e haja 13, 50 quilos de droga, o que o senhor ou a senhora tem que compreender é que a sua vida, a vida dos seus filhos, dos seus netos, estão sendo colocadas em risco. Porque quando não se apreende a droga, ela vai ser vendida, certo? E ao ser vendida, as pessoas que consomem, na sua maioria, na sua minoria, assim dizemos, podem estar cometendo crimes também. E a droga não é algo salutar, até porque se fosse, o nome não seria a droga. Então, esse dilema, esses discursos, são discursos para se colocar o máximo de pessoas livres. 13 quilos de drogas está ligado intrinsecamente à violência. 70, 80% dos crimes cometidos no estado de Sergipe estão vinculados ao tráfico de drogas. Quando a polícia retira de circulação, a polícia está lhe dando segurança à população. Pense nisso.